Hoje, pra falar a verdade, eu fiquei bem puto. Foi a primeira vez que eu fiquei bem puto na viagem. Não é uma notícia legal que eu tenho pra dar pra vocês. E foi uma coisa muito injusta que aconteceu com um amigo nosso. Salve, rapaziada! Muito bom dia! Hoje, continuando, infelizmente, no nosso último dia de palestra de Amsterdã. Abriu um solzinho, tá bonito. E, cara, o ADE tem sido uma experiência incrível. Tanto de networking, quanto de conhecer pessoas da cena. Novidades, bate uma esfera de Amsterdã, fica incrível. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso vídeo até agora. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o seu joinha. Que hoje vai ser um dia incrível também. Então, se você tá comigo, me segue e vambora! O Bunch, foi que tu ficou nesse hotel aqui de cima, né? Caralho, moleque, deixa eu te contar uma parada, mano. Juro por Deus. Eu peguei esse hotel aqui ontem, depois bota até umas imagenzinhas do hotel. Aí, porque eu queria, sei lá, só experimentar um hotel diferente. Brother, só que a parada, olha só, Manoel. Não sei se dá pra mostrar lá a bandeira e aquele quadrado lá em cima. Lá em cima tá tendo um evento do ADE. Tá tendo festa. E aí eu falei, cara, pô, vou pegar um hotel ali pra ficar um pouquinho mais calmo e tal. Isso aqui, cara, juro por Deus, mano. Duas horas da manhã. Não é zoeira da minha cabeça. Juro, eu juro. Duas horas da manhã, eu comecei a balançar na cama. Eu falei, cara, que porra é essa? Será que é terremoto? Que merda é essa que tá acontecendo? Brother, eu juro, a festa lá em cima tava tão braba, mas tão braba, que o prédio tava tremendo. Eu achei que eu tava viajando, mano, que eu tava sonhando, sei lá. Aí eu botei um copinho d'água, uma água dentro e deixei um tempinho pra ver o que ia acontecer. Mano, a água começou a balançar. Eu não estou zoando, mano. Aqui o pessoal faz festa hard mesmo. O bagulho é louco, velho. O bagulho é louco. Não sei se dá pra ouvir, mas tá passando um monte de trio elétrico. Tipo sambódromo, logo ali, velho. Só que não é só de música eletrônica. Tem uns rock'n'roll, uns trap, uns hip-hop, tudo, velho. Cara, que loucura essa cidade, mano. Esse fim de semana o negócio tá caótico, cara. Mas tá muito maneiro. Abraço e o caos. Salve, galera. Ó, consegui uma coisinha boa pra vocês aí, hein. Acabei de filmar na íntegra o live do Carl Cox pra vocês que eles apresentaram aqui. Que ele apresentou aqui no ADE agora. Então o Manoel vai soltar esse vídeo pra vocês agora. Parouco. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL